O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça O que eu quero é que eu te faça